Você tá desesperado porque tem prova amanhã de proteína? Então deixa que o tio Keke te explica. Fala meus amores, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e hoje a nossa aula de bioquímica, continuando bioquímica, a gente vai ver proteína, a gente vai ver tudo de proteína, tudo que é importante para a sua prova e para o vestibular. Bora começar a falar sobre proteína. Proteína, ela é o composto orgânico que mais cai no vestibular. É o que mais cai em prova quando um professor quer cobrar na sua escola, por exemplo, é o que tem mais questões e é o que mais cai nos vestibulares, inclusive no Enem, tá? A proteína é um polímero. Ah, Kennedy, o que é um polímero? Eu já expliquei em aulas anteriores que o polímero é uma substância grande que é formada por repetições. No caso, a proteína é um polímero que é formado por aminoácido. O aminoácido vai ser chamado de monômero, é a repetição da proteína, tudo bem? Proteína, as funções dela, a gente vai estudar daqui a pouquinho. A gente vai começar vendo primeiro a estrutura da proteína. Então a gente vai ver primeiro como é a estrutura química e depois a gente vai ver com calminha as funções dela. Bora começar? Olha, primeira coisa, a proteína é formada de aminoácido. Vocês que são safos em química, ah, Kennedy, não é verdade. Mas vocês, bora ver com calminha pra você entender? Olha, a proteína é formada por aminoácido. Kennedy, eu não sei o que é isso. Eu não estudei isso direito na química, eu ainda não vi. Pra quem não sabe, lá na química você vai estudar alguns grupos funcionais. Toda vez, olha, bora quebrar aqui no meio o aminoácido. Aminoácido, toda vez que você encontrar esse cara aqui, olha, C-dupla-O-OH, quem é esse cara? Esse é o ácido, ácido carboxílico, tudo bem? Então anota isso aqui. Toda vez que você encontrar esse cara aqui, olha, NH2, pra gente aqui é o amino, ou é amina. Amina, tudo bem? E o aminoácido, ele tem, por isso que o nome dele é aminoácido. Outra coisa interessante, o aminoácido, ele tem uma parte, o grupamento do amina, que é básica, se comporta como base, e tem uma parte que se comporta como ácido. Por isso que a gente vai dar um nome pra ele, a gente vai chamar essa estrutura de anfótero. Toda vez que você escutar na biologia o termo AN, aí eu não sabia disso, tá sabendo agora. Toda vez que você escutar o termo na biologia AN, AN quer dizer dois. Então, AN-FÓTERO, ah, eu não sei o que é anfótero, se cair lá na minha prova. Anfótero quer dizer que o aminoácido, ele pode se comportar como uma base e como um ácido, tudo bem? Pra ser aminoácido, o aminoácido, ele tem que ter três regiões comuns, em todos. O que vai mudar é a quarta ligação. Primeiro, não me mata de vergonha. Olha pra cá, o carbono, ele tem quantas ligações? Ele tem quatro ligações, concorda comigo? Esse carbono central aqui, ele é chamado de carbono alfa. Carbono alfa. E olha como vai funcionar. Sempre uma ligação tem um grupamento chamado de amina, outra ligação tem um grupamento chamado de ácido, sempre vai ter o hidrogênio, o que vai mudar de um aminoácido pro outro é a quarta ligação. Qual é a quarta ligação? O radical. Kennedy, eu não entendi muito bem. Bora pra prática? Eu dei exemplo aqui de dois aminoácidos pra vocês, e eu quero que você encontre o radical aqui pra mim, tá? Bora ver com calma. Eu tenho aqui um aminoácido. Por que eu sei que é um aminoácido? Porque tem um carbono alfa, tem uma amina, tem um ácido, C dupla OH, tem um hidrogênio, o que vai mudar aqui, Kennedy? O outro hidrogênio. Então se tem um hidrogênio a mais, esse hidrogênio a mais aqui, deixa eu até mudar a cor aqui pra vocês, esse hidrogênio a mais aqui é que vai ser o radical. Tudo bem? Bora treinar? Bora treinar? Olha aqui o outro aminoácido, olha. Eu tenho carbono alfa, eu tenho quatro ligações, sempre tem amina, ah, mudou de posição, não tem problema. Sempre tem amina, tem o ácido, tem o hidrogênio, quem é o radical aqui? Você já descobriu, com certeza já fez de cabeça aí. É o CH3. Eu preciso decorar todos os aminoácidos? É claro que não, ele vai te mostrar em provas dos aminoácidos, e dessa forma você vai olhando lá, tá? Mas tem vários aminoácidos, a genina, leucina, isoleucina, triptofano, e assim por diante. Kennedy, é verdade que existem só 20 aminoácidos? Não. Existem mais de 300 aminoácidos. Porém, anota aí, apenas 20 aminoácidos vão formar proteínas no nosso corpo. Então não é que existam só 20, mas apenas 20 vão formar proteínas. O que é importante para a sua prova, que já caiu até no Enem? Os tipos de aminoácidos. Eu posso dividir os aminoácidos em, principalmente, o que cai em prova, natural e essencial. Caiu no Enem falando que o indivíduo, ele ficou sem comer carne. Lembra que carne é rico em proteína? Carne, rico em proteína. E ele falou qual era o nutriente que ia ser escasso no corpo dele. Dentre as alternativas, só ia sobrar duas. Ia ficar aminoácido natural e aminoácido essencial. Se você tivesse que chutar agora, qual é que você ia marcar que o indivíduo ia ter carência? É claro que seria aminoácido essencial. Galera, o termo natural é porque o nosso próprio corpo produz. Já é natural do nosso corpo. Então existem aminoácidos que o nosso corpo produz. O termo essencial é que a gente não produz. A gente precisa ter na nossa alimentação. Agora tem uma questão. Eu preciso decorar quantos aminoácidos são essenciais? Não, não vai cair isso em prova. Mas tem professor que fala por aí que são 8. Tem professor que fala por aí que são 9. Tem professor que fala que são 10. Mas na verdade, Kennedy, eu não entendo muito bem isso. Na verdade, galera, você não tem que decorar. Mas de verdade tem essa confusão porque de fato existem alguns aminoácidos que eles não são nem essenciais e nem naturais. Eles são na verdade semi-essenciais. Ah, eu não sabia disso. O que é semi-essencial? É aquele aminoácido como a histidina e a arginina são aqueles que são produzidos pelo nosso corpo só que em pequena quantidade. só que é tão pouco que a gente precisa na alimentação. Se a gente precisa, a Kennedy então é essencial. Mas a gente produz. A Kennedy é natural. Não, não é nenhum dos dois. É semi-essencial. A histidina, por sinal, ela é essencial na nossa infância. Mas na fase adulta, ela é semi-essencial. A gente produz, só que vai produzir em pequena quantidade. Uma coisa é fato. Não precisa decorar quem são os essenciais. Continuando a parte química, principalmente se seu professor pega pesado em prova ou pra quem vai fazer vestibular específico ou se você vai fazer Enem. Porque lembra que o Enem é ciências da natureza. Então eu posso misturar isso com química. Tudo bem? E eu vou te mostrar que já caiu até uma questão em química. Se o aluno soubesse essa parte de biologia, acertaria. Pessoal, tem uma coisa que é muito importante. Que é a ligação entre um aminoácido e outro aminoácido. Lembra, o que é proteína? É a junção de vários aminoácidos. Só que eu tenho que ter um aminoácido grudado no rabo do outro. O que é que gruda o aminoácido? É uma ligação. Como é o nome da ligação de um aminoácido com outro aminoácido? É chamado de ligação peptídica. Então repete comigo. Como é o nome da ligação de um aminoácido com outro? Ligação peptídica. Bora ver aqui como funciona isso aqui. Aminoácido, carbono alfa, aminoácido, hidrogênio radical. Outro aminoácido, carbono alfa, radical R2. É ácido hidrogênio. A única coisa que eu fiz aqui, presta atenção, não é NH2? Se é NH2 não tem dois hidrogênios, com bem calminha. Eu só peguei esse hidrogênio e eu abri aqui. Peguei o nitrogênio, abri. Posso fazer isso? Só fiz isso. Pessoal, agora eu vou grudar esse aminoácido no outro aminoácido. Com toda a calma do mundo. Tá vendo esse hidrogênio bem aqui? Eu vou pegar ele e eu vou unir com esse OH bem aqui. É o que a gente chama de hidroxila. Quem me responde do outro lado, principalmente se você já assistiu as outras aulas de bioquímica, que substância foi formada aqui? Dois hidrogênios, um oxigênio. Também chamado de H2O é quem? A água, galera. Então eu vou liberar aqui uma molequinha de água. Quem me responde do outro lado como é o nome dessa reação? É chamada de síntese. Por que síntese? Porque eu tô unindo duas substâncias, sintetizar quer dizer produzir, e eu estou desidratando, eu estou perdendo água. Síntese por desidratação. Kennedy, ao unir esses dois caras, quem é que vai sair daqui, vai rasgar daqui? Vai ser sabe quem? A água. Eu vou pegar esse carbono e eu vou unir diretamente no nitrogênio. Bora fazer isso aqui? Olha, eu já recopiei aqui pra vocês. Bem bonitinho, olha. Eu peguei aqui, olha, eu só copiei tudo de novo. Carbono alfa, amino, olha aqui. Eu só peguei o carbono e uni diretamente com o nitrogênio. Kennedy, como é o nome dessa ligação bem aqui, que eu vou marcar aqui pra vocês, olha. Como é o nome dessa ligação que existe entre essa estrutura aqui? É chamada de ligação peptídica. Então a ligação peptídica é essa aqui. Agora, outra coisa interessante pra química. Eu uni um ácido com uma amina. Toda vez que eu uno um ácido com uma amina, forma um grupo funcional que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Como é o nome desse grupo funcional? Ele é chamado de amida. Amida. Olha que legal. Então o tio Queque é ensinando muitas outras coisas pra vocês. Ligação peptídica forma uma amida. E caiu no Enem. Caiu em química. Mas se você soubesse isso que eu tô te explicando, você ia detonar em prova. Então com o tio Queque você detona em prova, tá? Galerinha, eu uni só dois aminoácidos, não foram? Só dois aminoácidos. Então eu tenho aqui o que eu chamo de dipeptídeo. Se fossem três, como era o nome? Tripeptídeo. Se forem alguns aminoácidos. Oligopeptídeo. Se forem vários aminoácidos. Polipeptídeo. Alguém chuta pra mim o que a proteína ela é? É claro que a proteína é um polipeptídeo. Outro tópico muito importante pra prova é o que a gente chama de identidade de uma proteína. Já falei pra vocês que a proteína é formada por vários aminoácidos. Que eles se ligam um no rabo do outro através de ligações chamadas de ligações peptídicas. Olha que interessante. Aqui, apesar de eu estar mostrando poucos aminoácidos. Bora imaginar que eu tenho mais de 70 pra ser considerado. Só pra eu não ter que desenhar 70 aqui no quadro, tudo bem? Mas isso aqui, de verdade, não seria uma proteína. Porque com certeza não tem mais de 70. Mas imagina que tem mais de 70. Galera, olha o que acontece muitas vezes. A amina e o ácido, eles se unem e formam amida. Que eu já falei pra vocês. E o único amina e ácido que sobram são os terminais. Por isso que a gente diz que tem o amino e o ácido carvoxílico terminal. Que a gente tá um pouco diferente aqui. Porque a tua amina da agora era NH2. Acontece algumas vezes desse hidrogênio daqui passar pra lá e esse aqui ficar com carga positiva e aqui ficar com carga negativa. Então, a maioria dos aminoácidos dentro do nosso corpo, eles estão com carga. Eles têm uma estrutura iônica, podemos dizer assim, tá? Agora olha que interessante. Uma proteína, ela pode se diferenciar da outra, a identidade dela, através de quê, Kennedy? Pode ser a quantidade de aminoácidos? Pode. Tem proteína que pode ter 100 aminoácidos. Pode ter proteína que tem 504 aminoácidos, como a hemoglobina. Então a quantidade pode diferenciar. Outra coisa que pode diferenciar uma proteína da outra são os tipos de aminoácidos. Então eu posso ter numa proteína um tipo de aminoácido. Exemplo, valina, leucina. Na outra proteína, ter triptofano, isoleucina. Então pode mudar. Agora olha como caiu uma vez em prova. Foi retirada uma proteína do cérebro e uma proteína do fígado. Só que foram analisar essas duas proteínas, elas tinham a mesma quantidade de aminoácidos. Bora dar um exemplo. 100 aminoácidos cada uma. E foram analisar os tipos de aminoácidos, eram os mesmos tipos e na mesma quantidade. Exemplo, se tinha um aminoácido numa proteína, tinha na outra. O que pode diferenciar uma proteína da outra? Sabe outra coisa que pode diferenciar? A ordem. Galera, se eu mudar só a ordem, pode ter a mesma quantidade, pode ter o mesmo tipo. Se eu mudar só a sequência, eu pegar um aminoácido... Ah, eu vou pegar esse aqui e só mudar de lugar. Já era. Já trocou a proteína. Pode perder a função dela ou já ter outra função. Então a proteína, a gente pode diferenciar elas pela quantidade, pelos tipos e pela ordem dos aminoácidos. E Kennedy, quer dizer, então, se eu trocar só um aminoácido de lugar ou trocar um aminoácido para o outro, pode ser drástico? Pode. Posso dar um exemplo para vocês? Anemia falciforme. Cuidado, galera. Toda vez que eu pergunto qual é o nome da anemia por carência de ferro, todo mundo vem logo falando anemia falciforme. Errado. Carência de ferro é anemia ferrópriva ou ferropriva. Carência de ferro também ferropênica. Essa anemia aqui, ela é chamada de anemia genética. Pelo amor de Deus, anemia falciforme, ela não é nutricional. Olha que interessante, meus amores. A hemácia normal, ela não tem núcleo. Ela é anucleada. Porque ela perdeu o núcleo dela para poder transportar oxigênio melhor. Só que se eu trocar um aminoácido só, exemplo, o ácido glutâmico pela valina, olha como fica a hemácia. Isso aqui é genético, isso não é nutricional, isso é genético, anemia falciforme. Como muitas pessoas dizem que parece o foice da morte, podia ser anemia bumerangue, anemia luazinha, mas como parece o foice da morte, tinha que logo comparar com o foice da morte, a gente diz que ela é falsêmica, com o foice da morte, anemia falciforme. Então a troca de um aminoácido pode mudar a estrutura da proteína. Agora, vamos falar da estrutura da proteína. Nos livros didáticos, eles comparam a proteína com o fio de telefone. Olha que eu trouxe aqui um telefone. Pessoal, vamos imaginar que a gente tem um telefone, e nesse telefone bem aqui, posso aproximar um pouquinho mais? Olha, nesse telefone, eu tenho aqui, está vendo esse fiozinho aqui? Eu vou tirar esse fio de telefone, tá? Eu tenho essa parte que é lisa, está vendo essa parte que é lisa aqui? Tem proteína que é assim. A gente diz que essa proteína, ela é primária, primária, parte que é lisa. Tem uma parte do telefone que já é enroladinho. Olha como seria a proteína, olha, olha que legal. Essa proteína seria secundária. A gente chama também ela de proteína do tipo fibrosa, secundária. Se eu pegar esse fio de telefone, eu vou dar um nó agora, olha. Começar a dar um nó, está vendo? Quando eu dou um nó, começa a ficar igualzinho um glóbulozinho. Olha aqui, olha. Não formou um glóbulozinho? Olha aqui. Qual é o nome que a gente vai dar para essa proteína? Ela é chamada de terciária ou globular. Agora imagina que eu vou pegar agora uma proteína, um fio de telefone lá do meu avô, vou grudar aqui, da minha avó eu vou grudar aqui, vou grudar várias, eu vou juntar. Isso é chamado de proteína quaternária. Então a quaternária é quando eu tenho uma mistura de proteínas. Deixa eu mostrar, na verdade, como cai no vestibular. Olha para cá. Presta atenção. A primária, ela apenas ainda tem ligação simples. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. É apenas ligação peptídica. Como é o nome dela? Primária. Também a gente chama de linear. Linear. Então anota isso aqui. Primária, tá? Quando ela começa a se enrolar, ela vai adquirir o aspecto secundário. Só que em prova eu tenho dois tipos de secundário. Um que parece com uma hélice e o outro que parece com uma folha pregada ou pregueada. O que parece com uma hélice é chamado de alfa hélice. Alfa hélice. O que parece com uma folha pregueada é chamado de beta pregueada. Cuidado que eu já vi em prova o pessoal chamar de beta hélice. Não existe beta hélice, tá, meus amores? Só existe alfa hélice. Então é alfa hélice ou beta pregueada. As secundárias, principalmente essa aqui, hélice, ela é chamada de proteína fibrosa. Me dá um exemplo, Kennedy. Tendões. Os nossos tendões, ele pode ser do tipo secundário. Quando eu começo a enrolar um pouco mais, eu vou ter o tipo anglobulozinho. É a terciária, é a globular. Me dá um exemplo, Kennedy. Albumina. Eu acho que vocês já ouviram falar de uma proteína chamada de albumina. É a terciária. E quando eu junto várias proteínas, fiz aqui uma suruba de proteína, olha aqui, várias proteínas, eu tenho o que a gente chama de quaternária. Quaternária. Me dá um exemplo de quaternária, Kennedy. A hemoglobina. A hemoglobina é formada por quatro proteínas terciárias. Duas alfaglobina e duas beta-globina, tá? Agora ele pode te perguntar em prova. O que faz a proteína começar a se enrolar? Sabe o que você vai responder? No começo ela só tinha ligação peptídica. E o que vai surgir de ligação são chamados de pontes de hidrogênio. Então o que faz? Tem outras ligações. Ligação de sulfeto e assim por diante. Mas a mais importante é a ponte de hidrogênio. Agora alguém pode me perguntar, e Kennedy, por que é muito importante a proteína se enrolar? Sabe por quê? A forma da proteína, essa forma espacial ou tridimensional, é que dá a função dela. Então anota aí, já caiu uma vez em prova. O que é que dá a função da proteína? Proteína, principalmente a forma espacial dela, a forma tridimensional. Galera, se eu mudar a forma tridimensional, ela pode mudar a função dela ou perder a função. Eu comparo muito a proteína, sabe com o quê? Com um exemplo, transformes. Ah, Kennedy, eu assisti aquele filme lá, transporte, transformes, transporte já, transformes, onde em uma época eles são carro e em outra época eles são robô lutando lá. Quando eles são carro, eles têm uma função, função carro. Quando eu mudo lá a estrutura dele, ele já tem outra função, que é lutar, brigar. É a mesma coisa a proteína. Mudou a forma dela, mudou a função. O que pode mexer na forma dela? Sabe o que é? Temperatura e pH. Temperatura muito elevada, muito baixa, pH muito ácido, pH muito básico. Pode quebrar alta temperatura e baixa temperatura, pH ácido, pH baixo. Pode levar a quebra de pontes de hidrogênio. Qual o nome que a gente dá pra isso? Desnaturação ou denaturação. Não vai me colocar em prova que denaturação ou desnaturação é quebra de ligação peptídica, tá? É quebra de pontes de hidrogênio. Kennedy, ela tava na estrutura terciária, eu quebrei e ficou na estrutura primária. Ela perdeu. Me dá exemplo no meu dia a dia, sabe o quê? A febre. Qual é a temperatura média do nosso corpo? É quanto? 36,5. Quando você fica com febre, na verdade, é o teu corpo que tá aumentando a temperatura pra tentar matar o micro-organismo. Só que até 38 graus o teu corpo tá controlando. A partir de 38 graus já é complicado, você tem que entrar com remédio. Só que cuidado, que o remédio geralmente aumenta um pouco a temperatura e depois diminui. Por isso que a nossa mãe, ela dá um banho na gente antes. Não é legal. O moleque tá com febre muito alto e a mulher dá um remédio lá, a mãe dá um remédio pro filho, aumenta a temperatura e ele morreu. Galera, qual é a média que a gente sobrevive de temperatura? Tem gente que considera em prova 40 graus, mas tem gente que chega a 41, 42. Geralmente quando você tá com 40, mais de 40, você começa a delirar, começa lá a chamar nome de pessoas até que você deseja. Kennedy, Kennedy. Mas é isso que acontece com a temperatura. Você começa a morrer, começa a desnaturar proteínas. Agora olha que interessante. O ovo, ele tem proteína, tem albumina, aquela desnatura quando a gente aquece a temperatura. Porque o ovo é meio fluido, a gente aquece e ele fica sólido. Por causa da desnaturação, quebra de ponte de hidrogênio. É reversível ou irreversível? Nesse caso é irreversível. Não tem como voltar. Ah, enfim, muito ovo, vou voltar pra cá. Não tem como. Não tem como. Me dá outro exemplo. O leite. O leite pode ser por pH, pH muito ácido. Pra quem não sabe, dentro do leite eu posso encontrar algumas bactérias, chamadas de lactobacillus. Depois de um certo tempo elas começam a fermentar o leite e começam a liberar ácido lático. Esse ácido faz o leite virar coalhada, que depois eu vou transformar em queijo. Iogurte. Eu não sei falar em iogurte. É iogurte. Da noni. Não, concorrente. Mas tudo bem. Iogurte. Galera, olha que interessante. Se você pegar leite condensado na sua casa, leite condensado, e jogar limão e começar a mexer, ele vai ficar pastoso. Você tá desnaturando o leite condensado. Você pega uma torta, prepara, joga em cima, porque eu acabei de falar. Você acabou de criar a torta de limão. Dica de culinária do Gui Gui. E pra finalizar as proteínas, olha comigo. Existem dois tipos de proteínas. Uma proteína que ela é chamada de simples. A proteína simples é aquela que é formada apenas por proteína. Existem proteínas que são chamadas de proteínas conjugadas ou proteínas complexas. São aquelas proteínas que são formadas por proteína e mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, ele é chamado de grupo prostético. Anota aí. O que é esse mais alguma coisa? Grupo prostético. Posso dar um exemplo pra vocês? A hemoglobina. A hemoglobina era formada por quatro proteínas. E essas proteínas, elas são conjugadas. Por que são conjugadas? Porque elas têm um grupo prostético chamado de grupo M. E esse grupo M, ele tem um íon ferro em cada um. E esse grupo prostético, que é o grupo M, ele pode mudar a conformação da proteína. Quando o oxigênio entra, a proteína é de uma forma. Quando o oxigênio sai, a proteína, ela muda a forma dela. Ou seja, esse grupo prostético, ele pode mudar o movimento conformacional da proteína. Olha que lindo, eu falei tão lindo agora. Então pode mudar. Anotou isso aí? A última coisa que a gente vai falar é sobre as funções das proteínas. Presta atenção. Proteína, qual é a principal função dela em prova? É estrutural. Quem já viu em prova esse termo, plástica. Plástica é a mesma coisa que estrutural, tá? Quem são as proteínas estruturais do nosso corpo? Vou até sair da frente pra você bater um print disso aqui, que tá muito bacana. Bater um print, se não agora já era, volta o vídeo e depois bate o print. Queratina, já ouviu falar? Queratina é impermeabilizante. Eu posso, impermeabilização eu posso encontrar na minha pele, eu posso encontrar no meu cabelo, eu posso encontrar na minha unha. A unha é proteína, queratina. Outro, actina e miosina. Actina e miosina formam a fibra muscular, então contração muscular. Movimento, movimento do corpo, dentro da célula também promove movimento. Colágeno, colágeno, proteína mais abundante no meio extracelular é o colágeno. Intracelular é a actina, extracelular é colágeno. Colágeno resistência, tá nos nossos ossos, tá nos nossos tendões, é o colágeno. Albumina, eu acho que vocês já ouviram falar. Albumina, ela pode ser encontrada, sabe onde? Dentro do nosso sangue, da viscosidade pro sangue, controla a pressão arterial. Ela controla a quantidade de água que entra dentro do sangue. Galera, se o nosso sangue tem muita água dentro dele, aumenta a pressão arterial. Se ele tem pouca água, diminui a pressão arterial. Você sabia que carência de proteína, carência, diminui a quantidade de albumina? Você pode ter um problema em pressão arterial, tudo bem? Outra função da proteína, energética. Tem função energética? Tem, nem que seja um pouquinho. Durante o período embrionário, quem é que alimenta a gente? É a placenta. Mas a gente tem sim um saco vitelínico, que serve mais pra... É desenvolvido em aves, que tem uma substância lá chamada de vitelo. O vitelo, o nosso é atrofiado, mas o vitelo é rico em proteína, dá energia pro nosso corpo. Lembrando que a primeira fonte energética é carboidrato, segundo lipídio, e quando a gente queima tudo isso, a gente começa a queimar proteína. Função hormonal, pra quem não sabia, anota aí, a insulina é um hormônio que é proteína. Então ela é proteína. Outra coisa, enzimática, a gente vai estudar enzima ainda. A maioria das enzimas são prote... Não são todas as enzimas que são proteínas? Então assiste minha aula de enzima, tá? Vou te mostrar que existe uma enzima que não é proteína. Olha, catalisador acelera a reação, defesa, anticorpos... Galera, não confunde. O glóbulo branco é uma célula, também chamado de leucócito. O anticorpo é uma substância produzida pela sua célula. É um anticorpo, é proteína. Caiu uma vez em prova que o ribossomo produz anticorpos. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque o ribossomo sintetiza proteína, logo ele sintetiza tudo isso aqui. Se eu jogar em prova que o ribossomo ele sintetiza a queratina. Tá certo. Deu pra entender? Então isso aqui finaliza a nossa aula de proteína. Eu sei que é muita coisa. Por isso eu aconselho vocês a assistir ou o vídeo de novo, tá? Pra assimilar mais, pra você ficar preparado pra sua prova ou pro vestibular. E pegar exercício e resolver. Galera, pensa uma coisa. Tem muita gente estudando. Tem muita gente correndo atrás. Então faça um pouquinho a mais. Se esforce um pouquinho a mais. Bioquímica não é tão fácil. Pode ter certeza que a maior parte dos alunos, eles sentem uma dificuldade absurda em bioquímica. Então se você já sabe um pouquinho a mais de bioquímica, você já tá na frente de muita gente. Já vai cair uma questão de vestibular. Você já vai detonar em prova, tá? Então acompanhe as minhas aulas, mas veja até o final. Eu ainda vou ter aula de vitamina, ainda vou ter aula de ácidos nucleicos. E eu vou estar contando com vocês aqui na aula do Tio QQ. Eu aguardo vocês numa próxima. Um beijão no coração. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, então dá uma valorizada no canal, dando um like e também se inscrevendo nele. Me siga nas redes sociais. E se você deseja ter vídeo-aulas completas, com material de qualidade, então se inscreva no site bioexplica.com.br. Pessoal, aguardo vocês numa próxima aula. Beijão!